Porque, inclusive, neste instante, eu falei até de estender no ano que vem uma ambulância por peça complicada, que às vezes a população precisa, e a gente não tem, a gente que trabalha com o povo, a gente está em Salvador, está em feira, e não tem como estar na manutenção. Se você for ver um táxi hoje para levar uma pessoa em feira, é 250 reais, 300 reais, às vezes, para esperar. Então, eu espero que possa melhorar sim, vamos ver essa possibilidade, e dizer que a gente vai lutar sim para melhorar a saúde do povo. O V. Exª é um exemplo de trabalhar na saúde pública. Eu sempre falo, o rei é o rei, o rei é esse, porque o senhor trabalha com amor, e a gente que trabalha com amor tem que fazer isso, não achar que tem que ficar ruim para a gente ganhar o voto do povo, porque a gente tem que trabalhar isso mesmo, lutar para melhorar a saúde do povo. E o senhor tem meu apoio nessa fala aí, vereador. Muito obrigado.